A festa continua no seu canal 10, Domingão de Esportes, você acompanha aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, estamos juntos aqui. Apita o árbitro, a bola já está correndo no primeiro tempo. Bora com o TT, cruzamento, vem fechado, no toque de cabeça. Quando subiu o Jonathan, a bola foi pela linha de fundo, é só tiro de meta. Infocet Fibra, a melhor conexão para a sua cidade, 100% fibra ótica, aqui tem qualidade. Vandier, levantamento é feito dentro da grande área, o toque de cabeça, vem para a entrada do gol, saiu o goleiro do Vinícius. Na velocidade, cadenciado, jogou na frente, jogada boa ali pelo lado esquerdo, sobrou o chute de fora da área do Queijinha, a bola foi pela linha de fundo. A bola caiu no meio campo lá com o Nínica, a sobra, rebote do Brasilândia, vai para o campeonataque, vai tentar para o gol dali, a bola passou pela linha de fundo. O Nínica mediu a bola, né? Ele ajeitou ali para fazer a cobrança, mas o Queijinho está posicionado, foi o Queijinho para a bola, bateu, defendeu o Vinícius. De novo o Brasilândia, num toque rápido ali do Camisa 7, Anderson na frente, agora para o Jonathan, puxou para a perna, que é a engota, vai fuzinar, defendeu com os pés, voltou a bola, batida para o gol, Eric, sobrou na boca do gol, outra vez para ele, o Axel, a bola dividida e o goleiro defendeu. Escanteio para a equipe do Brasilândia, o Eric vai lá, a bola viajou, vem lá no segundo pau, toque de cabeça para fora. Jogo equilibrado, né? Jogo de Copa Brasilândia. Dá um tingo para a cobrança, de perna a canhota, exagerou. Bola direto pela linha de fundo. A dificuldade é inerente para as duas equipes, né, de entrar a área, então quando você tem uma oportunidade ali próximo, uma grande área, eu acho que tem que tentar o gol. Na velocidade ele chegou, linha de fundo, cruzamento legal, perfeito, toque do Daltinho para a defesa do Cláudio. É ele quem vem para o domínio, para o giro, arrumou, tocou na frente, deixou para o Eric, para a perna a canhota, bateu para o gol, o goleiro catou, largou, segura o goleiro Cláudio. Inverteu, inverteu bem o lance, jogando do outro lado, puxou para a perna a canhota e bateu dali. Sai trabalhando, jogando a bola no campo de ataque, o time do Turmalina, Elton. Elton, o lance aqui para correr, quando termina ali o jogo, terminou, acabou o jogo. Vamos para os pênaltis, meu caro Gil. O Turmalina tem a primeira cobrança, o goleiro no centro do gol, correu para a bola, foi para ela, bateu o gol. Bateu forte, hein? Tomando posição para a cobrança, maus na cintura, autorizado, o Anderson foi para a bola, bateu o gol. Do Brasilândia. Para a equipe do Turmalina, Brando. Autorizado e correu, foi para a bola, Brando, bateu o gol do Turmalina. E não é que o Vinícius acertou o canto de novo? Daltinho, autorizado, correu, foi para a bola, bateu o gol. Vinícius no centro do gol, Leandrinho para a cobrança. Leandrinho, autorizado pelo árbitro da partida, Leandrinho, correu para a bola, de perna canhota, bateu o gol. Vamos à terceira cobrança da equipe do Brasilândia, Axel, camisa 11, mãos na cintura, tomou distância, autorizado pelo árbitro da partida, correu para ela, vai lá, Axel, bateu o gol. Gol, vai cobrar a camisa 30, as costas, ele, Elton, correu, autorizado, foi para a bola, bateu, é gol. Camisa 8, as costas, autorizado pelo árbitro da partida, correu o Merrick para a bola, foi para ela, bateu o gol. Autorizado pelo árbitro da partida, Vinícius no centro do gol, correu o Mairo para a bola, foi para a perna canhota, bateu o gol. No centro do gol, autorizado pelo árbitro, foi para a bola, o Afonso vai bater na penalidade, foi para ela, bateu o gol. O goleiro Vinícius no centro do gol, vai para a cobrança, autorizado pelo árbitro, foi para a bola, bateu o gol. Vai lá o Diogo para bater na penalidade, correu o Diogo, bateu, defendeu o Cláudio. Termina, está classificada a equipe do Turmarina, está na semifinal da Copa Brasileira de Futebol, meu caro Gil, vamos dar para o goleiro, né? Estou aqui então com o Cláudio, Cláudio, você foi escolhido para a equipe do Canal 10 como melhor em campo, fez uma defesa importante ali no primeiro tempo, no chute do Jonathan com o pé, né? E depois a penalidade, muita frieza, parabéns, a equipe do Turmarina está nas semifinais e vai enfrentar a equipe do Macedônia. É, primeiro agradecer a Deus, né? Por tudo. E também é dar os parabéns para o grupo todo, né? O grupo todo, porque sem o grupo também eu não teria feito nada. E ali na hora dos pênaltis eu tentei esperar o máximo, né? Esperou o máximo e graças a Deus ele pôde me guiar para o canto certo aí, eu fiz a defesa e saí com a classificação para a semifinal. Eu falava muita dificuldade, tanto para você como o goleiro Vinícius do Brasilândia, né? Hoje os cobradores de pênaltis estavam impecáveis, né? E você, como você disse, muita frieza, muita tranquilidade, esperou até o último minuto e fez uma excelente defesa e classificou a equipe do Turmarina para as semifinais. Sim, né? Bateram bem, né? As pênaltis. Alguns eu acertei o canto, mas bateram bem, né? Mas aí graças a Deus no último pênalti ali eu esperei o máximo possível, né? Esperei, ele definiu o canto e acertei e peguei. Parabéns aí pela sua atuação, pela defesa, classificação da equipe do Turmarina. E está aqui a medalha, o craque do canal 10 aqui, goleiro Cláudio Nathanael. Só tenho a agradecer aí, né? Vocês, né? Por terem escolhido também. E é isso. Só agradecer a Deus por essa vitória, que foi muito difícil, né? A equipe deles também é uma equipe muito boa, né? Muito boa mesmo. Agora é isso. Agora é... Como é que fala? É semifinal. Semifinal enfrentar o Macedônia. Só por curiosidade, para terminar com o Cláudio aqui, Nathanael. Quantos anos você tem, Cláudio? 22. Ó, 22 anos, olha. O Fernandópolis aí, que está montando a equipe aí para o Sub-23. Tem um ótimo goleiro aqui, o Cláudio. Rio Holândia comemora 69 anos de emancipação política, com uma grande festa. De 24 a 26 de março, na Prainha Municipal. Sexta, dia 24, Gilberto Gilmar. Sábado, dia 25, Hug Guilherme. Domingo, dia 26, Diego e Arnaldo. Se por fora, eu tô mal. Todos os shows com entrada franca. E DJs todas as noites. Rio Holândia, 69 anos de emancipação política. Prefeitura Municipal de Turmalina. Saúde, habitação, educação, esporte e social. Trabalhando com transparência e honestidade em prol do povo de Turmalina. Administração 2021 a 2024. Faça suas compras no supermercado Turmalina. Produtos de qualidade, os melhores preços, na feirinha, no açougue, na padaria. Entregas em domicílio. E não esqueça de dar uma olhadinha em nossa loja de confecções. Sempre com novidades. Temos também em anexo a drogaria Turmalina. Medicamentos e aplicações em geral. Tudo no mesmo lugar. Avenida Santa Helena, 160. No centro de Turmalina. Direção do Bento e Família. Autoposto Mamone e loja de conveniência em Turmalina. Com excelente atendimento. Gasolina, etanol, diesel, lavagens e troca de óleo. Aquele trato que seu carro precisa, você encontra no Autoposto Malone, em Turmalina. Avenida Santa Helena, 586. Espetaria Batistela. Vários tipos de espetos. Deliciosas porções de carne, frango, peixes, a tradicional jantim e bebidas em geral. De quinta a sábado, a partir das 19h. Toda quinta-feira tem show de prêmios. Espetaria Batistela, em frente à Praça Matriz. Avenida Santa Helena, 476, em Turmalina. Direção do casal Célio e Márcia Batistela. Lotérica Mirestrela. Faça seus jogos e pague suas contas e boletos. Recebimentos em geral. Lotérica, ao lado da Praça Matriz, em Mirestrela. Farmácia Bom Jesus, Rede Multidrogas e Farmácia Popular. Ligue 3846-1167. Disque entregas 99732-3837. Com você pela saúde de nossa gente. Em frente à Praça Central de Mirestrela. Supermercado M.A. Verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Carnes e produtos em geral, com melhor preço e ótimo atendimento. Rua Cooper Medina Estrela, 777, em Mirestrela. Prefeitura Municipal de Mirestrela. Administração 2021 a 2024. Apoiando o esporte, o lazer, o turismo. E conquistando melhorias na educação, saúde e habitação. Prefeitura Municipal de Mirestrela. Apoiando o esporte, o lazer, o turismo. Apoiando o esporte, o lazer, o turismo. Completa medicamentos, aplicações, rações e muito mais. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. Rua Augusto Cavalim, 112, em Fernandópolis. Telefone 173463-2899. Vete Farma, de criador para criador. Tradicionalmente temperado, tradicionalmente assado, tradicionalmente elaborado, tradicionalmente saboroso, tradicionalmente servido, tradicionalmente suculenta, tradicionalmente familiar. Churrascaria Boa Vista. Churrascaria Boa Vista, tradicionalmente o melhor churrasco gaúcho. Na Avenida, Ângelo Delgrossi, 73 na Boa Vista. Telefone 1799767-9628. Fale com Álvaro Zonta e leve o melhor churrasco gaúcho para a sua festa. Churrascaria Boa Vista, o melhor churrasco do Brasil. Na Deaço, você encontra soluções em aço para indústria, serraleria e construção civil. Só a Deaço conta com espaço do calheiro e unidade de corte e dobra de aços planos. Além de linha completa de acessórios. Deaço, soluções em aço. Laboratório João Paulo II, unidades em Fernandópolis, Oroeste, Popolina, Guarani do Oeste e Urânia. Faça seus exames e pague de forma parcelada no cartão. Laboratório João Paulo II, atende todos os convênios. Laboratório João Paulo II, cuida da sua saúde. Fernan Frios, distribuidora de alimentos, codimentos, conservas e frios em geral. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços, qualidade e facilidade nas compras e pagamentos. Ligue e faça o seu pedido. DEN 17 3442 6660 ou 99712 5605. Avenida Líbrio de Almeida Silvares, 3618. Em Fernandópolis. Greco Artefatos de Cimento, Pedra e Areia, Fabricação de Tubos e Poços, Posses, Alambrados, Lixeiras, Posses para Cerca, Banco de Jardim, Tubulação, Coxos para Confinamento, Bebedouros, Churrasqueiras. Tudo em Artefatos de Cimento. Avenida Litério Greco 730. Ligue 17 3462 4542 ou 99705 3265 no mini Distrito Industrial em Fernandópolis. Fale com o amigo Sandro Greco. Doutor Henrique Dias, sempre presente nos eventos mais importantes de Fernandópolis. Apoiando a Copa Brasileira de Futebol. O esporte é o caminho. Henrique Dias, o amigão de sempre. Se você vai construir ou reformar, venha fazer um orçamento na JWL Material de Construção e Construtora. Do básico ao acabamento, contamos com engenheiros para auxiliar você e sua empresa. Venha falar com quem entende de construção. Rua Carlos Gomes 479, no centro de Duas Pontes. Ligue 9 97 33 12 87. Nesse verão, vê se não marca bobeira. Na hora de escovar os dentes, abriu ou fecha a torneira. No banho você pode ser parceiro. Enquanto sim, saboa fecha o chuveiro. Dê um breque no desperdício. No verão, o consumo de água aumenta. Colabore. Feche a torneira para lavar as mãos, a louça, escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos curtos. Acumule roupas para lavar de uma vez só. E troque a mangueira pela vassoura. Na sua casa é só ficar atento. Evitando desperdício. Consertando o vazamento. E uma atitude que a galera aplaude. Dar um talento no seu carro usando balde. A Sabesp trabalha 24 horas por dia com tecnologia e obras para levar água de qualidade para você e sua família. Faça a sua parte. Dê um breque no desperdício. Dê um breque. Dê um breque. No desperdício. Dê um breque. Dê um breque. Sabesp. Governo do Estado de São Paulo. Polesporte. A mais bonita e com o maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis. Aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte. Pone 3463-9001. Polesporte. A melhor loja de produtos esportivos da região. TVT Engenharia. Estruturas metálicas e equipamentos para caldeiraria, fabricando sob encomenda, nas antigas instalações do IBC. Direção do Guilherme e do Tales Tobita. Ligue 17 3442-4426 em Fernandópolis. Você vai construir ou reformar. No Pavane Comércio de Areia e Pedra, você encontra areia fina, areia grossa, pedra, pedrisco e reboco ensacado. Qualidade e agilidade com entrega em toda a região. É só ligar no 17 99727 6267. Pavane Comércio de Areia e Pedra, localizada na Avenida Luiz Brambate 3364, perto do frigorífico em Fernandópolis. Ligue já e faça o seu pedido. 17 99727 6267. Falou em areia e pedra, falou Pavane Comércio de Areia e Pedra. Óticas Ideal Santa Luzia e Eu Amo Óculos Store. Lentes e armações de qualidade com os melhores preços e condições de pagamentos. Após a consulta médica, venha falar com a gente. Ótica Santa Luzia, Rua São Paulo 1859. Ótica Ideal, Rua Brasil 2161. E Eu Amo Óculos Store, Rua Brasil 2160, em Fernandópolis. Tenda, som e acessórios. Aqui você encontra o que o seu carro precisa. Produtos e serviços da mais alta qualidade. Avenida Aritério Greco 2601. Telefone 17 3465 5777. Tenda, som e acessórios. O shopping do seu carro em Fernandópolis. Aqui na Ideal Seguros, você encontra todo tipo de seguro, todo tipo de consórcio e também de financiamento. E nada melhor que o CEO da nossa empresa, Kleber Momesso, para contar isso para vocês. É isso aí, Neto. Aqui na Ideal, nós temos todos os tipos de figuros do mercado. Temos também consórcios, todos os tipos de consórcios. E financiamentos de automóveis. Então, vem para a Ideal. Para você que gosta de saborear deliciosos lanches com qualidade por um preço bem acessível, em Fernandópolis a melhor opção é a Lana Lanches, no Parque Universitário. Além dos lanches tradicionais, você tem a opção do lanche da semana. A Lana Lanches, atende pelo iFood e delivery. Pelo disque lanches 17997842787. Temos a opção de lanches no prato. O cardápio e os lanches da semana estão disponíveis através do Facebook, a Lana Lanches e Instagram, a roupa, a Lana Lanches. A Lana Lanches, a delícia que alimenta. A Esgote Materiais para Construção traz para você uma loja ampla, climatizada, com uma equipe pronta para atender você que vai construir ou reformar. Na Esgote, você encontra os melhores produtos com os melhores preços, do básico ao acabamento. Temos arquitetos especializados para auxiliá-lo em seu projeto. Vem até a Esgote e confira as condições especiais de pagamento. Na Esgote, a entrega é gratuita para toda a região. Tradição e preço bom só na Esgote, em Fernandópolis e Ouro Oeste. Posto Boa Vista, o melhor combustível, o melhor atendimento. E agora também com a melhor loja de conveniência, a mais completa. Tudo o que você precisa tem aqui. Padaria com aquele pão fresquinho, salgados, doces, bebidas, aquele café expresso e a cerveja mais gelada da região. No Posto Boa Vista, você encontra uma adega com várias opções de vinhos e bebidas destiladas. Não deu tempo de comprar um presente? Passe aqui. E que tal levar um vinho para o seu amigo? Posto Boa Vista, na Avenida Ângelo Del Grossi, em frente à rodoviária. Posto Boa Vista, na Avenida Ângelo Del Grossi, em frente à rodoviária. Posto Boa Vista, na Avenida Ângelo Del Grossi, em frente à rodoviária. Posto Boa Vista, na Avenida Ângelo Del Grossi, em frente à rodoviária.